A indústria de energia solar está comemorando. Enquanto no ano passado muitos setores da economia amargaram um ano ruim aqui no Brasil, o setor de energia solar conseguiu um crescimento de 70% na instalação de placas solares. Até mesmo o preço do equipamento, da placa solar, chegou a cair quase 90%, devido principalmente ao incentivo dos governos para que mais pessoas utilizem a energia solar em suas residências ou mesmo em seus estabelecimentos comerciais. Tramita também em caráter de urgência na Câmara Federal o Projeto de Lei 5829 de 2019, que gera benefícios para as pessoas que adotam a energia solar em suas residências, em seus comércios. Basta que também, além de produzir a própria energia com fonte renovável, no caso a fonte solar, as pessoas distribuam o excedente conseguido de energia com a rede de distribuição local. Fábio de Lima, para a Rede Alespe. Fábio de Lima, para a Rede Alespe.